Vamos lá, por enquanto, as primeiras ofertas vão sair daqui, olha, da Chevrolet, Maxi Chevrolet, é do grupo Multicar, sim. Não é isso, Fernando? Chega aí, como é que vai meu querido? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tá prontinho para as ofertas de hoje, meu? Prontinho, Kennedy. Vamos lá, começar com o que? Com veículos seminovos, né? Esses são os usadinhos. Vamos começar com seminovos, isso mesmo. Os usadinhos, né? Bem seminovos mesmo, por exemplo, um Prisma, este 1.4 completo, 2007-2008, Kennedy. Esse carro, pra te dizer a verdade, era da esposa do diretor nosso. Carro com 15 mil quilômetros rodados, Kennedy, carro pra 32 mil reais. Então é carro bom, 32 mil reais, tá aí pra você, Ciclipa. O próximo é o Vectra, o carro dos meus sonhos. O Vectra Elite, Kennedy, esse 2.4, carro top de linha, com 20 mil quilômetros rodados. Esse merece uma atenção especial, 20 mil quilômetros rodados. Um carro 2007-2007, carro fino, 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 58 mil reais. Outro que eu tenho aqui é um C3. Esse é um C3, Kennedy, da Citroën, um carro 2008-2008, com 19.200 quilômetros rodados, completinho, 1.4, carro pra 33 mil reais. 33 mil reais, 33 mil reais, tá aí pra você e tem financiamento também pra esses carros. Montana é o próximo carro, agora ali é zero quilômetro, é isso, meu? Essa é a Montana, zero quilômetro, agora vamos pular pra linha zero quilômetro. Essa é a Montana da promoção na televisão, porém, com acréscimo da pintura metálica. Essa Montana tá saindo hoje a 29.300 reais. Ó, tá querendo mostrar aquele carro ali, eu não sei porquê, tá querendo mostrar, vai mostrar, tá no circuito, tá? Tá no circuito, é uma Meriva, Kennedy, 1.4, Max, completa de tudo, tudo, completinha. Carro muito bem vendido hoje, por causa do seu espaço interno, carro pra 58 mil reais. Ligue pra cá agora e fale com o Fernando, no zero operador, 33. 3271-4004. Ou pelo celular. 8406-7247. Ou pessoalmente. Obrigado a você, Fernando. Eu me agradeço, Kennedy. Boa noite, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Esquenta as turbinas, porque eu tenho um monte de ofertas pra vocês. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Se a sua picape der problema ou o seu caminhão, o nome fácil é Turbo Kit, hein, Governador Valadares. Ligue agora e solicite o representante da Turbo Kit, com mecânicos altamente treinados. É a nossa oficina de confiança. Zero operadora, 33. 3279-2300. De volta com vocês, aqui na atual Volkswagen, é, concessionária Volkswagen, Governador Valadares. Chega mais, por favor, na UANA. Como é que vai, querida? Tudo bem? Tudo bom, Kennedy. Tudo jóia? Joia. Essa é a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia? Pode chegar pra cá. As meninas têm uma notícia pra vocês. Vamos começar pela notícia da nova loja da cidade de Peçã. Chega pra cá, por favor, Cláudia. Chega pra cá. Pode falar, Cláudia. Vamos lá. É isso aí, clientes. Agora nós estamos atendendo também em Peçanha com um ponto de venda extraordinário. Aguardem. É para o mês que vem. Agosto nos espera. É isso aí. Então o pessoal de Peçanha já vai estar muito bem servido com a Volkswagen agora, a atual. Então, portanto, nós temos um ponto de venda a partir do mês de agosto, é isso? Isso, em Peçanha, na Avenida dos Bragas. É isso aí. Pertinho de você. Então você já tem agora uma atual também, uma Volkswagen também na cidade de Peçanha. E pode conferir o estoque, pode conferir as ofertas, que são válidas também as ofertas aqui de Governo do Valdar. É isso? Ok. As ofertas estão valendo. A mesma condição que a gente faça em Valadares, faremos em Peçanha. É isso aí. Na UANA, agora vem você pra cá. Vamos falar de carro, vamos falar de carro. Na UANA, as ofertas que nós temos pra hoje, querida. Depois de começar, o primeiro carro, tá aqui, é uma picape titã. Antes de mais, antes de tudo, a gente, devido ao sucesso, grande sucesso do feirão, que a gente fez aqui na atual Veículos, o sucesso foi tão grande, tão grande, que essa semana, até o dia 31 do sete, nós vamos continuar com os mesmos preços. Ah, nós estamos prorrogando o tal portanto. Com os mesmos preços. Isso somente no que durou, no que durar o estoque também, né? Isso, no que durar o estoque, com certeza. Muito bem. Inclusive, a gente, vou começar agora aqui com a Saveiro Titã. Esse é o Saveiro Titã, 0910. Muito bem. 0910. É básica. Pra quanto? Não, isso aí é segredo. Preço é segredo. Pra você falar com a Na UANA ou falar com a Cláudia, tá fácil. O telefone aqui da loja é o 0, operadora 33. 2101-8000. Muito bem. Agora tem um celular que fala com você da 8. É, sim. 9191-1579 ou 8815-8399. Isso tudo é seu? É, os dois. Quem tiver oi, liga pro oi. Quem tiver Tim, liga pro Tim. Então, fala com a Cláudia também, né? No 033-9193-4182. Peçanha, me aguarde. É isso aí. Obrigado a vocês. Eu sou uma festa aqui, né? TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Vamos lá, quer comprar caminhões? Tá fácil, Minas Caminhões, hein? Governador Valadares. 0, operadora 333-3275-1500. Lembre-se, tem um novo celular que fala com Pedro ou com o Eduardo. É 8844-4444. Que número fácil, não é isso? Depois das ofertas de ontem, hoje nós temos aqui, olha, na Fiat Verona, em Governador Valadares. Lauro, como é que vai? Tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem? Seminovas, esse aí, olha. A Palio Candy. A Palio Candy muito nova, 98, por apenas 16 mil reais. Tá, e a próxima oferta, portanto, Lauro, agora é Gol. Olha, esse Gol, pra você ter ideia, com direção, vidro elétrico, ou trava elétrica, por apenas 22 mil reais. Tem outro Palio Candy lá, Lauro? Nossa, você precisa ver essa Palio Candy, Kennedy. Olha o ano desse carro. Que é uma caixa. Esse carro é 0404, Kennedy. E tá pra quanto? 36 mil reais. Tem um outro carro lá, um Gol do lado, é isso, Lauro? Nós temos agora, o próximo, nós temos um Gol Beige, de completo também, de 25 mil reais. Tem o Polo, né, que é o Polo do lado. Tem, tem o Polo, o Polo, incrível, aquele Polo ficou muito bacana. 25 mil reais, completo. Esses e outros carros, você com certeza vai encontrar aqui na Fiat Verona, na Avenida Pelo Cicaba, na Ilha, em Valadares. O telefone, pra obter informações, falar direto com o Lauro, é o 0, operadora 3, 3... 3, 2, 7, 9, mil. Obrigado, Lauro. Um bom trabalho. Bom negócio, tá bom? Ok, obrigado. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Até as próximas ofertas. De volta, trazendo mais ofertas pra vocês, aqui na Mitsubishi Multicar. Peter, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá pras ofertas de hoje, começar com o primeiro carro, uma picape Ranger, lá atrás. Isso, Kennedy, uma Ford Ranger XLT completa. E com um preço espetacular. Apenas 53 mil 990 reais. 53, 990. Aqui também tem carro baixo, olha só, tem um Bora. Isso, nós pegamos qualquer tipo de veículo na troca. Aqui nós temos um Bora, que até pecado falar que é semi-novo, que ele é 2008, 2009, tem 6 mil quilômetros rodados. Zero, pouco rodado. Esse carro também, por apenas 49 mil 990 reais. 49 mil 990. Depois eu tenho uma L200. Isso, uma L200 outdoor, também motor diesel, 4x4, completa, por apenas 68 mil 990. Muito bem, lá eu tenho uma S10 prata. E outra caminhonete também, diesel, motor 2.8, 4x4, por apenas 68 mil 990 reais. 68 mil 990. Agora mais um S10 pra encerrar uma preta. Isso, pra quem quer uma opção de cor, não quer uma prata, eu tenho uma preta 2005, 2006, também apenas 63 mil 990 reais. Muito bem, esses carros valem a conta proposta. Ligue pra cá agora, 0 operadora 33. 2102-5100, ou podem me ligar no celular, 8406-7848. Considerações finais? Eu gostaria de deixar bem claro pros nossos clientes que todos os veículos comprados aqui na nossa agência tem garantia da loja. São veículos de excelente procedência e gostaria de que todos os clientes que chegassem aqui pra comprar o carro, que viram o programa TV Car, nos falassem que eles vão ter uma surpresa especial. Muito bem, quem tiver assistido o programa TV Car, vier ver o carro, vier fazer uma negociação, diga, eu vi no programa TV Car o veículo e já vai ganhar um presente, é isso? Com certeza. Obrigado você, Peter. Obrigado, cliente. Bons negócios, tá bom? Igualmente, todos nós. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas.